Então, há 24 anos atrás, quando nós chegamos aqui no bairro de Brooklyn, nós nos deparamos e encontramos uma comunidade judaica extremamente afastada do judaísmo. Afastada não somente geograficamente, mas afastada também espiritualmente, religiosamente, judaica. Era muito difícil, as pessoas não estavam acostumadas, muito afastadas. Então, nós íamos de casa em casa, batíamos na porta, levavam as crianças. Vistávamos pessoas em lojas, em escritórios e devagarzinho dentro da sinagoga foi se formando uma comunidade, que hoje ela é unida, bonita. Durante todos estes anos, milhares de pessoas passaram por aqui e tiveram suas vidas impactadas positivamente através da luz do judaísmo, com direcionamento, conselhos, ajuda material e espiritual. Com as bênçãos e orientações do Rebbe de Lubavitch, chegou o momento de construirmos a nova sede do Beit Rabat, Brooklyn. O Rebbe explica que sinagogas são consideradas um Beit Middash, grande templo sagrado em miniatura, e quando construímos uma, estamos construindo também o terceiro templo. Para cada 600 reais doados mensalmente durante a construção, você ganha um cupom para participar do sorteio de um dólar do Rebbe de Lubavitch. Não é todo dia que aparece uma oportunidade como esta. No Brooklyn, um sonho a realizar, com sua ajuda, vamos trabalhar no Beit Rabat, pra gente se encontrar e atorar, juntos estudar. Um lugar de muita luz, trazendo redenção, entre terra e céu, divina conexão. Assim como no Beit Hamik, Dashi de outrora, nossa sinagoga, uma nova aurora. Meu novo Beit Rabat, o amor nos une. A fé nos fortalece e a luz nos guia. Vamos construí-lo com muita alegria. Doe agora e faça parte dessa história. Acesse agora www.brooklyn770.com.br e faça parte dessa história. Agora faça parte dessa história.